Vai chegando Invencível Actião E coloca-se Vamos a partida Impaciência de Trio Olímpico, Hunter Atenção, foi dada a partida para o quarto pairo Partida regular, Trio Olímpico vai tomando a ponta Vai levrando um corpo inteiro Hunter corre em segundo Last of Country lá para fora, Itinerante Itinerante avança lá para fora, já tomou a segunda Já vai tomando a ponta, vai levrando o meio corpo de vantagem Trio Olímpico em segundo Invencível Actião corre em terceiro Forçou por fora, tomou a segunda Gladiator Basque em quarto Last of Country vai se atrasando para a quinta Em sexto Jardim Oceano, que em sétimo original sim Oitavo vai atuando Hunter passam da primeira Para a segunda metade da grande curva Na ponta Itinerante com dois corpos de vantagem Invencível Actião em segundo Gladiador Basque em terceiro Trio Olímpico em quarto Jardim Oceano em quinto Last of Country corre em sexto Original sim Sétimo, Hunter em oitavo Contorna a curva de chegada E entram pela reta final Por junto a Serquintena Itinerante Tem a ponta dois e três Corpos de vantagem Invencível Actião corre em segundo Cabo para fora, Gladiador Basque em terceiro Jardim Oceano corre em quarta Quatrocentos do vencedor Na ponta Itinerante Tem um corpo inteiro Capro fora vai avançando Invencível Actião mais próximo Em segundo e mais aberto Vai avançando Jardim Oceano Já tomou a segunda e tenta Primeiro Itinerante Tem cabeça, não tem mais nada Jardim Oceano Dominou, livrou cabeça e pescoço Meu corpo de vantagem Itinerante Capro fora Gladiador Basque Gladiador Basque passou para a segunda Na ponta Jardim Oceano Com dois e três Capro fora Gladiador Basque tomou a segunda Cruzou a faixa final Primeiro para Jardim Oceano Segundo para Gladiador Basque Depois Invencível Acteron Original sim Triolímpico Lá sabe ficar um trote Hunter Vamos aguardar o placar Aí, vitória de Jardim Oceano Com uma pulha de cinco reais Beijo O campeão Que pode 자�R Disease Coifa